É isso aí galera, mais uma vez muito bem-vindos ao Dash Dinheiro Digital, versão podcast, eu sou o Rodrigo Digital. Lembrando mais uma vez que o objetivo do podcast é dar a oportunidade para todos os nossos ouvintes de baixar o arquivo em formato MP3 lá no site do SoundCloud. Com isso você não paga nada a mais para estar ouvindo o áudio das nossas entrevistas, nossos programas. Claro, internet está caro, então a gente está tentando facilitar a vida de todo mundo que segue aqui o canal Dinheiro Digital. Hoje eu vou conversar com ele, com o Ezequiel Gomes, que ele tem um canal no YouTube chamado Digital Revolution e ele foi uma das pessoas que criou o treinamento Dash em português. Tudo bem Ezequiel? Boa noite Rodrigo, tudo ótimo, é um prazer estar falando com você, com toda a sua audiência. Acompanhe o seu trabalho, sei da grande relevância para a comunidade no Brasil. E a gente está aí levando a bandeira da Dash, das moedas digitais, para realmente revolucionar o nosso país. É isso aí Ezequiel, seu canal está muito bacana, você também que é o editor-chefe de notícias do canal Dash, do site dashbr.com. Conta para a gente, como é que você entrou com moeda digital e por que o interesse em Dash? Bom Rodrigo, na verdade assim, a coisa foi acontecendo de uma forma muito natural para mim, porque foi assim, dentro desse contexto conturbado que o Brasil tem vivido, em relação aí a questões políticas, a queda da presidente Dilma e etc, eu me senti um pouco na necessidade de me aprofundar em algumas questões, especialmente na área de economia, assim, que na verdade nem era exatamente o meu foco conhecer questões de investimento. O meu foco era mais realmente aprender a diferença, assim, das visões econômicas do mundo, né? Então eu me inscrevi em alguns canais de economia, e em um deles eu vi uma menina, né, chamada Roth Girl, uma loirinha que faz vários vídeos aí sobre economia, e eu vi ela falando da moeda digital, do bitcoin e etc, como uma moeda revolucionária, e aquele foi o meu primeiro contato. Depois de ver esse vídeo dela, eu realmente assim, imergi nesse mundo das moedas digitais, vi muitos vídeos, li muitos materiais, e assim, fui conhecer o Dash em função disso. Então primeiro, obviamente, a gente conhece geralmente o bitcoin, né, que é o mais famoso, o mais conhecido, o pioneiro, e aí eu vendo materiais em inglês em especial, eu comecei a seguir um camarada aí chamado Andrés Antonopoulos, que é um dos caras feras aí dessa questão do dinheiro digital. E o que eu fiz? Eu vi uma entrevista dele com a Amanda, e aí eu fui ver a Amanda e comecei a ver o vídeo, aliás, o show antigo dela, quando ela nem fazia parte da rede Dash ainda, chamava Daily Decrypt, né? Então ela dava várias dicas de várias moedas, em algum momento ela falava sobre o Dash, e eu comecei a me interessar e fui conhecer um pouquinho mais outras moedas além do bitcoin, e depois ela foi trabalhar com a rede Dash e tal, e foi basicamente através dela que eu conheci essa fantástica estrutura aí. É, no meu caso foi exatamente a mesma coisa, eu também estava procurando enviar um dinheiro para os meus pais no Brasil em 2014, pelo Google acabei descobrindo que era bitcoin, achei, né, legal, moedinha de internet, aí fui lendo mais, fui me interessando, aí fiquei fascinado, não sei como eu entrei, não sei como eu achei o site da Amanda B. Johnson, né, que é o Daily Decrypt, que eu adoro aquele programa, adorava, né, enquanto tinha no ar, e eu também fui uma das pessoas que eu fiz a transição junto com ela, e ela inclusive foi uma das pessoas que mais me ajudou a colocar minha proposta para a Dash para ter o canal Dash Dinheiro Digital hoje, né. Então é uma pessoa assim que ela literalmente virou o rosto da Dash nos Estados Unidos, e digamos no mundo, né, para quem teve acesso aos programas dela em inglês. Você também fez uma tradução do material dela para o português, né? Então, cara, daí o que aconteceu, né, depois quando eu conheci o trabalho dela um pouco mais profundamente, eu me lembro que em alguns episódios ela colocou, assim, um tipo assim, um e-mail para quem quisesse falar com ela, né, e aí eu tive uma ideia, falei, cara, vou entrar em contato com essa guria, vê assim, de repente, no Brasil, como é que é o Dash no Brasil, né. Então eu mandei um e-mail para ela, ela respondeu me dando o link do grupo do Telegram da Dash no Brasil, né. Então foi ali que eu conheci aí o pessoal, comecei a traduzir alguns textos e tal, e aí eu tive a ideia, cara, falei, poxa, ela tinha lançado aquela série chamada Dash School, que aí, assim, são seis aulas, né, a respeito da Dash, que dão aquela visão bem introdutória, como funciona a blockchain, como funciona a mentalidade Dash, quais são, então, os diferenciais da Dash em relação ao Bitcoin e tal, e eu vi aquela série por completo, achei muito legal, ela tinha um quadro, assim, ela ia explicando e tal, e eu fiquei com a ideia, falei, cara, vou traduzir esse conteúdo, eu não tenho quadro, não tenho câmera para gravar, eu gravo no celular, mas eu posso fazer um PowerPoint, foi exatamente o que eu fiz, eu peguei as imagens principais que ela explicava, transformei em PowerPoint, e aí fui gravando o vídeo no meu celular e tal, e gravei, e hoje, inclusive, de manhã, terminei, completei a série, hoje já está disponível, então, o treinamento Dash para todas as pessoas em língua portuguesa. Muito legal, foi assim, a hora que eu vi no ar, eu já assisti, comentei lá, achei excelente, né, então, está no canal Digital Revolution, vou deixar o link aqui abaixo, na versão do podcast do vídeo do YouTube, e também, para quem estiver escutando a gente no SoundCloud, vai ter ali, vai poder clicar e vai poder acessar o canal também, tem bastante informação muito interessante lá. E você ainda está nessa de Dash, porque hoje você é uma das pessoas que mais escreve notícias para o dashbr.com. Como é que está essa situação do site, e qual o objetivo das notícias? Cara, o site, para mim, assim, ele é uma ferramenta essencial para realmente fazer a divulgação das notícias relevantes e tal, realmente, para mim, assim, é um privilégio trabalhar com isso. A maior parte das matérias são traduzidas, mas existem algumas matérias, realmente, de cunho autoral, aí, dos articulistas que gostam de escrever. Teve um artigo muito interessante, né, a pessoa, assim, se eu tivesse colocado todo o meu dinheiro em Dash, o que ia acontecer? E aí, assim, a pessoa faz uma análise dos gráficos, da evolução, de toda a questão aí da valorização, que nem precisa falar muito, né. Quando eu conheci a Dash, o valor da moeda estava lá por volta de 250, 300 reais, hoje ela está aí em mil reais, ou seja, se eu tivesse colocado uma casa, hoje eu teria três casas, né. E é que eu não tinha dinheiro para investir, né, é engraçado. A gente busca o conhecimento e tudo mais, mas, às vezes, não tem o dinheiro para investir. Mas, de qualquer forma, conhecimento nunca é demais, e eu acho que o principal objetivo do site é justamente fazer essa transição para o mundo das notícias, do conhecimento, para realmente fazer as pessoas se aprofundarem de uma forma, assim, dinâmica. As notícias não são muito longas, as notícias são, assim, bastante atuais, e tem muita gente, assim, acessando e curtindo. É, então, e é interessante porque, assim, o que você falou, né, eu, quando eu conheci Dash, Dash estava, se eu não me engano, cerca de 2 ou 3 dólares, aí pulou para 9, pulou para 11, pulou para 20, depois 40, e, de repente, estourou, assim, que eu falei, nossa, é, eu já gostava da moeda, já tinha um entendimento do funcionamento dela, achava que a moeda que mais se destacava e, realmente, com a base do site, de ter um CEO, de pessoas recebendo, desenvolvedores, o sistema de votação, né, o sistema do minerador ficar com 45% da moeda, os outros 45% vai para os masternodes que processam as transações, os 10% volta para a tesouraria, uma moeda autossustentável, não faz parceria, não pede dinheiro, pelo contrário, né, patrocina programas, patrocina eventos, patrocina palestras, isso, para mim, eu achei que foi fenomenal, foi uma forma muito democrática de uma moeda digital ser, assim, o próximo passo nessa revolução financeira que está acontecendo, e entrei de cabeça em Dash também, né. Cara, que legal, é porque, assim, ó, isso é uma coisa bem importante que você falou, porque uma coisa, assim, que, às vezes, afasta algumas pessoas que gostam muito do Bitcoin e da retórica do Bitcoin é que governo é sinônimo de corrupção, então não pode haver governo, e isso, às vezes, estanca o crescimento da moeda, porque a gente sabe que, realmente, centralização é uma coisa que causa muito problema no mundo, mas as coisas também não podem ser desgovernadas. E, realmente, essa questão dessa característica da Dash, ela é uma característica essencial, porque é um governo, mas, ao mesmo tempo, é um governo descentralizado, plural, democrático, onde existe, assim, uma sábia alocação aí de recursos e questões. Então, assim, a Dash realmente se tem destacado muito, tirando todo o projeto da Evolution que a gente vai falar no futuro e que, realmente, vai chegar para, realmente, dar uma revolucionada legal nisso aí, hein. Muito legal, Ezequiel. Olha, em primeiro lugar, muito obrigado por todo o trabalho que você vem fazendo pela Dash, que a gente se conheceu há pouco tempo, conversamos pelo Telegram e você já estava aí, eu acho que, talvez, antes do que eu já, sabe, fazendo tradução de vídeos, se empenhando, isso é muito importante para a comunidade e mostro o quanto a comunidade é unida no Brasil e no exterior também. O pessoal apoia todo mundo. E vamos voltar, então, para um outro podcast para a gente conversar um pouquinho mais sobre Dash. Obrigado, Rodrigo. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. A gente se vê. Você pode apoiar o nosso canal simplesmente curtindo, seguindo e também compartilhando os nossos vídeos. Siga a Dash Dinheiro Digital também no Facebook, Twitter, Instagram, o nosso podcast no SoundCloud e também no Steemit. Temos um grupo no Telegram e também no WhatsApp. A descrição está no link abaixo. Você também pode apoiar o canal Dash Dinheiro Digital financeiramente usando o código QR no final deste vídeo. E não perca também os outros vídeos que temos disponível na nossa página. Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.